Acontece hoje em Balneário Camboriú o baile beneficente municipal que volta a ser realizado depois de quatro anos. O evento deve receber 400 pessoas, além de se divertir, você ainda pode ajudar aqueles que mais precisam. Para falar sobre esse evento tão legal e tradicional, hoje a gente recebe aqui o Nelson Oliveira. Ele é presidente do Lions Club de Balneário Camboriú, que é a entidade que organiza o baile. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Tudo bem, Nelson? Boa tarde. Tudo bem. Obrigada, Bruna, em primeiro lugar, pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui divulgando esse importante evento para Balneário Camboriú. Vamos fazer um resgate, então, do baile municipal desse tradicional evento, né, Nelson? Exatamente. O Lions Balneário Camboriú Centro tem 46 anos de tradição e de bons serviços prestados a Balneário Camboriú. E, naturalmente, tem know-how para preparar e voluntários também que se dispõem a trabalhar em prol da cidade, né? Além dos benefícios, na verdade, que tem a comunidade direto, porque todos os lucros que vêm desse evento são destinados, né? Bem como feijoada, bem como café, bem como outras ações importantes que realiza há muitos anos. Como é que vocês fazem a seleção das entidades, Nelson? A seleção, a gente pede que enviem ofícios para o Lions, né? E, inclusive, a gente até tem uma forma agora, um critério para que se envolvam de forma organizada. Então, as entidades que tiverem mobilização também para ajudarem nas campanhas, elas vão nortear a doação, o lucro líquido que ela vai receber vai depender também da mobilização que ela tem. Empenho. Empenho. Ou seja, é uma forma de motivar a organização nesse sentido também. Ou seja, se elas tiverem mobilização para organizar e fomentar as campanhas, elas também participam de uma forma mais grandiosa para ela mesma, né? Então, é uma forma de dizer que, de forma organizada, vai funcionar melhor. Se tiver gente que está pensando assim, poxa, quero ter oportunidade, quero ir, como é que faz? Entre em contato com o telefone 99450003 ou Armazém São Miguel tem os convites à venda. Então, é desta forma. 999450003 ou Armazém São Miguel. Ah, está aparecendo ali na tela, inclusive, o telefone. Até as 18 horas ali, eles ainda têm ingressos para a venda. Ah, que maravilha. Onde é que vai ser o baile? O baile será no Clube Ariribá, às 23 horas, hoje, véspera do aniversário de 54 anos de Balneário Camboriú. Vão ser os primeiros a comemorar o aniversário, já vão virar o baile, né? Legal. Esperamos, aguardamos vocês lá e convidamos toda a comunidade que queira participar de uma festa bonita e celebrar com a gente essa, a virada, né? Que é o dia do aniversário, dia 20. Então, a gente vai passar. E ainda contribuir, né? Com a comunidade. Vai passar lá esse momento especial e contribuir para boas ações da nossa comunidade, para famílias, para ações humanitárias, que esse é, são as metas e o objetivo do Lions Internacional. E a gente segue nesta mesma linha. Obrigada, Nelson. Sucesso no baile. Tudo de bom para vocês. Legal. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo espaço precioso de estar divulgando esta boa ação e esse importante evento para Balneário Camboriú. Muito obrigado. Com certeza.